Olá, eu sou o Eberson Pequeno, educador de foto e vídeo e fotografia da Fábrica Audicultora de Sapopemba. E nesse vídeo eu venho apresentar o seguindo roteiro. Eu apresento uma obra audiovisual de uma das turmas e ao mesmo tempo você confere o que foi escrito, você confere o roteiro dessa obra. Então, para quem não sabe, todo curta-metragem, média-metragem, longa-metragem, documentários e peças publicitárias, programas de televisão, tudo que é audiovisual é necessário algumas etapas que passam pela ideia da pessoa, a escrita dessa ideia do papel, o levantamento das necessidades, das possibilidades para materializar aquilo que está escrito, depois vem a produção, que é o mão na massa, onde você vai executar aquilo que foi escrito e planejado com a sua equipe, claro, depois dessa produção vem a pós-produção e, por fim, a finalização. Você descobre o que é exatamente mais aprofundado em cada uma dessas etapas fazendo parte do ateliê de foto e vídeo. Na sequência, vamos assistir o videoclipe chamado Manias, da turma do segundo semestre de 2019, onde os diretores foram Matheus Gregório e Beatriz Marques. Vamos conferir? Tchau. 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 Nem mesmo casusa, imaginarei o nosso fé E quem diria, sendo o nosso amor tão grande Que o destino te levaria pra um lugar distante Não somos mais como 12 amantes O nosso amor agora é um retrato na estante Você era o sol, eu era a lua Nas ruas separadas a vida continua E que saudade do teu sabor Do teu calor, do teu carinho, do teu amor Você era o sol, eu era a lua Nas ruas separadas a vida continua Ai que vontade de jantar a minha mão na sua Você era o sol, eu era a lua Nas ruas separadas a vida continua E que saudade do teu sabor Do teu calor, do teu carinho, do teu amor Você era o sol, eu era a lua Nas ruas separadas a vida continua Ai que vontade de jantar a minha mão na sua Você era o sol, eu era a lua Nas ruas separadas a vida continua E que saudade do teu calor, do teu sabor Do teu carinho, do teu amor Você era o sol, eu era a lua Nas ruas separadas a vida continua Ai que vontade Ai que vontade de jantar a minha mão na sua A minha mão na sua Que vontade de jantar A minha mão, a minha mão, a minha mão A minha mão na sua A minha mão na sua Ai que vontade de jantar a minha mão na sua A minha mão, a minha mão, a minha mão na sua A minha mão, a minha mão na sua Amém. 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 Amém.